E vamos imediatamente para o nosso segundo globo com o sorteio do Super 7. São sempre três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 20 horas. E você pode acompanhar a transmissão ao vivo como está fazendo agora através das redes sociais da Caixa e da Rede TV, pelo YouTube e pelo Facebook. E para não perder nenhum sorteio, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as suas notificações. Deixe o seu like e comente o vídeo para sabermos se você está gostando de tudo o que estamos fazendo. No Super 7, você tem sete colunas com dez números cada. E você deve marcar pelo menos um número em cada uma entre 0 e 9. Ganha quem acertar de três a sete colunas. Você também pode optar pela teimosinha ou pela surpresinha. E ainda pode aumentar muito, mas muito mesmo as suas chances de ganhar fazendo um bolão Caixa. Já pensou? Se não pensou, é bom pensar, porque hoje o Super 7, concurso número 237, tem prêmio estimado de R$ 850 mil. Sendo que o valor exato da premiação será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. E daqui a pouco você já poderá consultar de onde são as apostas vencedoras ou ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais através do site da Caixa, em www.loterias.caixa.gov.br. E nós vamos mostrar agora como é que vai funcionar o nosso sorteio do Super 7. Nosso segundo globo está abastecido com dez bolas numeradas de 0 a 9. Lembrando que na modalidade Super 7, cada número sorteado corresponde a uma coluna. Começando da coluna 1, 2, 3 e assim sucessivamente até a coluna 7. E após cada coluna sorteada, a bola será recolocada no suporte superior e a indicação da coluna ser sorteada estará indicada logo abaixo do nosso globo, no placar verde. Muito bem, então já estamos com tudo certo. Nossas auditoras populares Ana Gomes e Jerusa Mariano estão aqui para acompanhar todos os nossos procedimentos, validar e fiscalizar também. Só está faltando ela, a nossa garota da sorte, Tainara, que também nos auxiliará nesse sorteio. Seja bem-vinda. Muito bem, tudo preparado? Vamos começar. Bolas posicionadas, valendo! E já temos então a bola para a primeira coluna do Super 7, bola rosa número 6, com sinal diferencial na sua base. A bola que retorna agora ao seu suporte. E vamos indicar agora a coluna 2. Bola posicionada, valendo! E já temos as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando e sendo embaralhadas dentro do nosso segundo globo, o globo do Super 7. E vamos aguardar a bola para a coluna número 2. E já temos a bola. Bola amarela número 2. Bola que retorna para o nosso suporte superior. E agora a indicação da coluna 3. Bola posicionada, valendo! E mais uma vez as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando e sendo embaralhadas dentro do nosso segundo globo, o globo do Super 7. E vamos aguardar a bola sorteada para a coluna 3. Já temos a bola. Bola preta número 7. Bola que retorna ao nosso suporte. E a indicação agora da coluna 4. Bola posicionada, valendo! E já temos novamente as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando e sendo embaralhadas dentro do nosso segundo globo, o globo do Super 7. E agora temos a bola para a coluna 4. Anote aí, bola rosa número 6, com sinal diferencial na sua base. Bola que vai para o suporte. Indicação agora da coluna 5. Bola posicionada, valendo! Novamente as 10 bolas numeradas de 0 a 9 dentro do nosso segundo globo, o globo do Super 7. Girando e sendo embaralhadas. E vamos aguardar a bola para a coluna 5. Anote aí. Bola verde número 3. Bola que volta para o suporte. Indicação agora da nossa coluna 6. Bola posicionada, valendo! Novamente as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando. Sendo embaralhadas dentro do nosso segundo globo, o globo do Super 7. E vamos aguardar a bola para a coluna 6. Bola amarela número 2. Bola que vai para o suporte. Indicação agora da coluna 7. A última coluna do Super 7. Bola posicionada, valendo! Novamente as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando. Sendo embaralhadas dentro do nosso segundo globo, o globo do Super 7. E agora a última bola para a última coluna do Super 7. Bola preta número 7. E vamos confirmar então as 7 bolas sorteadas para as 7 colunas do Super 7. Coluna 1, 6. Coluna 2, 2. Coluna 3, 7. Coluna 4, 6. Coluna 5, 3. Coluna 6, 2. E coluna 7, 7. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam os 7 números sorteados para cada uma das 7 colunas do Super 7? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. E não esqueça, dentro de instantes você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras, ou ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais através do site oficial da Caixa. E não esqueça, dentro de instantes você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras.